Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre um assunto importante que será um dos grandes desafios a ser enfrentado na próxima legislatura que é reformar o nosso sistema tributário. Mas o que é um sistema tributário? Sistema tributário é um conjunto de regras, de leis que vão estabelecer quem pode criar um tributo, quem pode fazer a cobrança, qual será o valor do tributo e principalmente onde o valor arrecadado com esses impostos vai ser investido para melhorar a vida da população. Complicado, né? E fica ainda mais complicado quando a gente começa a avaliar se os princípios que orientaram, que serviram de base para estabelecer esse sistema são justos, se beneficiam de fato a população, em especial os mais pobres. No caso brasileiro, há um razoável consenso entre economistas, contadores e tributaristas que o nosso sistema é injusto e tem muitos problemas que precisam ser resolvidos. A questão central é que há um consenso sobre a necessidade de se reformar o sistema, mas não há um consenso sobre como fazer essa reforma. Um dos principais problemas apontados no nosso sistema tributário é a regressividade. E o que é regressividade tributária? É você cobrar mais imposto de quem ganha menos. E por que é que isso acontece? Porque aqui no Brasil se tributa mais o consumo do que renda e patrimônio. Quando se tributa mais o consumo, você tributa da mesma forma uma pessoa que ganha, por exemplo, R$ 1.000 por mês e uma que ganha R$ 20.000 se elas estiverem consumindo o mesmo bem ou serviço. Porque o imposto é cobrado sobre o que é consumido e não leva em conta a renda da pessoa. Só que esse imposto pesa muito mais no bolso de quem ganha menos do que no bolso de quem ganha mais. Por isso, a maioria dos países que têm sistemas tributários mais justos tributam mais a renda e o patrimônio do que o consumo. Outro problema do nosso sistema tributário é o valor cobrado em impostos das empresas e dos cidadãos, que a gente chama de carga tributária. A carga tributária no Brasil é de cerca de 33% do nosso produto interno bruto, de toda a riqueza que é produzida no país. A carga tributária brasileira é alta sob dois pontos de vista. Ela é considerada alta para as empresas, pois encarece a produção, torna os produtos mais caros para o consumidor e diminui a competitividade. E é alta também para o cidadão, que paga um valor muito alto em impostos e não tem a contrapartida adequada em serviços, como saúde, educação e segurança. Quando se compara a nossa carga tributária com outros países aqui da América Latina, que tem mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento, verifica-se que nós temos uma carga tributária bem mais elevada que o México, que tem carga tributária de 16%, que o Chile, que tem uma carga tributária de 20% e até maior que a da Argentina, que tem carga tributária de 28%. Outro problema é a complexidade e a burocracia do nosso sistema tributário. São três entes com competência para instituir e cobrar tributos, União, Estados e Municípios. Nós temos seis impostos federais, três impostos estaduais e três municipais, além das contribuições que incidem sobre o faturamento ou lucro das empresas, sobre importações e sobre a folha de pagamentos, para a gente citar as principais. E o Brasil ainda é considerado pelo Banco Mundial o país mais burocrático do mundo em quantidade de horas gastas para cumprir obrigações tributárias. Aqui, uma empresa de médio porte gasta, em média, 2.600 horas por ano, mais do que o dobro do segundo colocado, que é a Bolívia. Esses são os principais problemas do nosso sistema tributário e mostram o tamanho do desafio para quem for eleito para a próxima legislatura, no Executivo e aqui no Congresso Nacional.